São seus pais. Sua mãe e seu pai. Legal, legal. Como é que você quer ser lembrado? Olha, eu nunca pensei nesse ponto por enquanto, mas... Eu acho que uma pessoa com seus defeitos, suas qualidades no geral, foi uma pessoa que pelo menos quis aprender muito, eu acho que quero ser lembrado disso, que quis aprender muito e fiz o máximo que eu pus. Enquanto podia. Show, show. Muito bom. Qual o seu maior medo? Parar de... Não ter para dar oportunidade de experiência. Isso não é uma medo. Eu acho que pelo que eu vou ser ligado nos 220, eu acho que vou buscar esse ritmo até morrer. Eu acho que se um dia eu falar assim, ah, parei, não tenho oportunidade, não tenho onde estudar, não tenho onde trabalhar, eu acho que é bom. Interessante, interessante, interessante. Você comentou ali que você teve o estresse ano passado, né, por conta da campanha, e daqui a cinco anos, onde é que você se vê? Depois dessa experiência toda, daqui a cinco anos. Daqui a cinco anos eu me vejo, talvez até fora do país. É, existe algum, existe um planejamento futuro, né, de levar algumas ideias, até mesmo profissionais sociais, para fora do país. Claro que é uma coisa médio para longo prazo, não é para ano que vem, nem para mês que vem. Pode ser cinco anos, pode ser dez, então não tenho essa precisão para falar. Mas ainda tem algumas coisas para terminar aqui, eu acho que esses cinco anos pode ser que eu consiga. Umas coisas profissionais que faltam, e acadêmicos também. Qual você acha que é o seu maior fracasso? Meu maior fracasso... Acho que ter, não ter o discernimento necessário de dividir as coisas na política. É, digo assim, de não dividir o que eu digo da minha vida. Não na política em cima. Por exemplo, deixei a política tomar conta de tudo, né, naquele momento. Porque eu até digo que é necessário, não digo que é um erro, mas talvez se eu soubesse dividir mais as coisas, se eu tivesse pensado um pouco também mais em mim, muita coisa foi desnecessária em termos de desgaste que eu poderia ter evitado. É claro que a experiência ajudaria nisso, não era o meu caso, era a primeira maneira das primeiras viagens, mas eu acho que tem esse arrependimento. Eu acho que eu poderia sair menos desgastado. Entendi. Esse é o teu arrependimento? É. É, porque foi o que mais me machucou. Eu acho que foi o que mais me amalou em todos os sentidos, porque todos os outros... Eu até brinquei com isso com alguns amigos, eu falei na época, eu falei assim, eu nunca ia ter me arrependido de muita coisa, mas a campanha me arrependi disso, de não ter pensado assim, sabe, não, você aqui precisa fazer, você aqui não precisa, entendeu? Eu não joguei de corpo e alma, mas isso desgasta, humanamente falando. Depende do resultado, perdeu, ganhei, só na sequência. Mas, humanamente falando, eu acho que eu me desgastei muito, olha, eu poderia ter me desgastei falando um pouquinho, é um arrependimento. Entendi. Entendi. Quando que você é mais produtivo? Manhã, tarde, noite, madrugada, final de semana? Eu vou te falar, não tenho, acho que um horário específico, minha cabeça não para de me assacionar, o tempo inteiro, 220, de madrugada, de dia, de noite, agora, graças a Deus eu nunca tive esse negócio, não. Ah, não fica só a noite trabalhando, porque é melhor, não. A hora que der. A hora que der, eu estou pronto para o trabalho. É, é, é. O que que você, assim, sabe que tem vários mitos que rondam, assim, tanto a área de odontologia, quanto a área do social, área política também, que você estava bem imerso naquilo ali, mas tem algum mito que você pode falar para a gente, olha, isso daqui não existe, vocês, com certeza, estão viajando nisso daí. Tem, em todas essas áreas. Primeiro, odontologia, quando o pessoal fala, há medo de dentista, dentista dói, dentista ís, dentista é aquilo, a função que mais, não sei o que, mais machuca a pessoa, mito. A máscara das técnicas avançadas hoje, a pessoa hoje, ela tem muito mais o pavor, o pânico, o medo, e isso causa um problema nela, de passar mal, enfim, manifestações clínicas, do que o próprio tratamento. Então, aquele medo de dentista é o principal mito que eu conheço, não existe mito maior. E no social e na política, também tem o mito de que...